Vós sois a vidente aurora de divinais esplendores Que a luz da fé a vigora nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré